How to say I'm fed up, this sucks, and how annoying, em português. Todas essas expressões têm uma palavra em comum, saco. Você vai ouvir essa palavra em conversas do dia a dia, em filmes, no YouTube, em novelas, séries, podcasts, em todo lugar. Então vamos lá, vamos aprender os usos da palavra saco. Primeiro significado, algo ou alguém que irrita, que incomoda. Essa fila não anda, que saco. O cachorro do meu vizinho não para de latir, que saco. Segundo significado, algo ou alguém chato. Cara, esse filme é um saco. Muda de canal. Nossa, aquela palestra foi um saco. Eu peguei no sono várias vezes. Existem também três expressões muito usadas com a palavra saco, que você precisa conhecer. A primeira expressão é estar de saco cheio de... Sinceramente, eu tô de saco cheio do seu amigo. Eu tô de saco cheio de morar nessa cidade. Segunda expressão, não ter saco para... Não ter saco para... Significa não ter paciência ou disposição para fazer algo. Exemplos? Eu não tenho saco para explicar isso agora. Meu irmão não tem saco para malhar. Terceira expressão. Essa é muito útil para você usar quando alguém está irritando, perturbando você. Não enche o saco. Não enche o saco é o mesmo que dizer não me irrite, não me incomode. Já falamos sobre isso várias vezes. Não enche o saco. Ricardo! Ei, Ricardo! Ou, não enche o saco. Eu tô tentando me concentrar. Tchau! Obrigado.